Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal que agora se chama Fliperamo E vamos iniciar aí então um gameplay de Metal Slug, primeiro da série Beleza, então a galera aí que até deixou como sugestão o Fliperamo O Valarov aí que acompanha bastante nosso canal Gostaria de agradecer aí a sugestão Aí ficou, tem outro inscrito também que eu esqueci o nome dele Ele disse que tinha gostado mais de Fliperamo do que Noob Sambot Gostaria de agradecer vocês aí Pela opinião e pelo feedback também que fez com que a gente alterasse e deixasse desse nome Bom, espero que agora fique né, porque já é a terceira vez já que eu altero este ano Antes era, tinha colocado velhos cartuchos, depois que eu alterei pra Noob e agora alterei pra Fliperamo E nada melhor pra começar o jogo, começar aí no canal Pós mudança esse jogo aí Metal Slug Tá, então jogando aí da forma que eu costumo jogar os joguinhos arcade de 2 quando tem model sincronizado Ou seja, eu controlo aí os dois jogadores Tá, configuro aqui no teclado Os dois controles Assim dessa forma Eu consigo selecionar Dois jogadores quando É de dois E se for de quatro jogadores também eu consigo Fazer aí como é o caso de Jogos como Sunset Riders A gente já fez isso X-Men que tem seis jogadores Eu já controlei seis jogadores Dessa forma aqui Então espero que gostem aí do gameplay E vamos tentar zerar aqui Quando é arcade Acho que não tem muito segredo Só ir você colocando as fichas Não importa o tanto que você vai morrer Aí você aperta aqui o O Start Ele começa de novo E imagina as fichas E imagina as fichas Animal Nossa, esse tirinho é decepcionante Merda Pô, ainda bem né Que é infinito o negócio Com essa nubeza aí Opa, vamos sair daqui Não, de baixo não tem de baixo Bombinha de sobra aí Marcando também né Bom, acho que essa foi a primeira fase Missão completa Missão completa Missão completa Missão completa Obrigada Missão completa Missão completa Obrigado. Oh, acabou velho Tem o Rocket Launcher Vai facilitar bem a nossa vida aqui Uh, eu não gosto dessa parte Eu não gosto dessa parte Será que dá pra ir pra frente? Não dá rapaz Puta merda Vou pegar aqui Uma arma lá Uh, sai daí porra Ué, essa arma aqui não vai dar boa Ué, não entendi o ar pra frente Não, tem que descer lá embaixo mesmo Ae, louco Deixa eu chamar o meu ajudante aqui Sem ajudante não tem como, né Vamo lá Merda Acho que vai sair alguma coisa daqui Saiu mesmo Machine gun Machine gun Machine gun Machine gun Machine gun Porreira, minha mãe Tô na faca ali Filha, da putinha Merda Tem queougra Morra E aí E aí E aí deve ser uma parte foda é meu companheiro vem companheiro, cadê você? companheiro também tem mais negócio parece que o tiro não está saindo agora foi vamos lá está fazendo isso que o tiro não está aqui é isso que o tiro não está Não! A machine gun! Mission complete! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Daí qualquer coisa a gente inicia um novo gameplay Pra finalizar até o final A gente vai ficando por aqui então E até o próximo vídeo e beijo do nego